A série sul-coreana Round 6 da Netflix se tornou o maior lançamento na história do serviço de streaming com 111 milhões de pessoas assistindo desde a sua estreia, em 17 de setembro. E quem vai conversar conosco sobre esse fenômeno cultural é o professor da Universidade Federal da Bahia, economista Wallace Moreira. Bom dia, Wallace. Bom dia, tudo bom? Como é que você está, Glauco? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer, muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Tudo certo, Wallace. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. E quem assiste o jornal aqui vai pensar, poxa, mas o Wallace virou agora crítico de TV, crítico de cinema. E aí a gente tem que explicar que o Wallace vai abordar como o Round 6 e também outros fenômenos culturais da Coreia do Sul se inserem dentro de uma estratégia de soft power, um instrumento geopolítico e diplomático, também de disseminação de cultura, que garante um grande retorno financeiro. Então eu queria que você falasse a respeito dessa estratégia, como que ela surgiu e como o Round 6 está dentro dela, Wallace. Bom, a questão, Glauco, é interessante a gente entender que a questão da disseminação da cultura, do comportamento, da moda sul-coreana, ela não é aleatória, não é algo que aconteceu, assim, de forma, de repente, sem nenhum tipo de estratégia. Em 1994, quando estreou o filme Jurassic Park e começou a sair nas salas de cinema na Coreia do Sul, o presidente da época, Yung San, ele recebeu um relatório em que mostrava que o volume de receitas nas bilheterias de cinemas era equivalente a mais de um milhão e meio de exportações de automóveis da Hyundai. Então eles perceberam ali que promover a cultura seria uma estratégia de disseminar ou estimular a atividade econômica, gerar emprego, gerar renda e, para além de tudo, exportar a cultura sul-coreana, dinamizar as marcas sul-coreanas a partir da sua produção cultural. Então o governo vai inserir no orçamento público política de incentivos, benefícios fiscais, financiamento subsidiado para o cinema, para as artes, para o teatro, para tudo aqui, para a música, por isso que muitas pessoas ouvem o K-pop, como mecanismo de adotar uma estratégia do soft power. Em que sentido? É fazer com que as pessoas de outros países tenham os mesmos interesses pelo consumo dos bens sul-coreanos como o sul-coreano tem. Essa que é a estratégia e o soft power da Coreia. Então hoje você vê que tem de fato o êxito nessa estratégia de usar a arte e a cultura como fomento do desenvolvimento econômico nacional, dado que a gente percebe, por exemplo, no Brasil, como milhares de jovens assistem tanto os seriados sul-coreanos, assistem os filmes sul-coreanos, como também a música, o K-pop. O K-pop talvez seja as coisas mais que influenciam. E veja como uma questão básica. Tudo isso que envolve a cultura sul-coreana, a arte sul-coreana, tem associado às marcas sul-coreanas. Não só a questão das marcas mais famosas, como as pessoas conhecem, como a LG, a Hyundai, a Samsung, mas também a marca que está associada à moda, que está associada a cosméticos. A Coreia é um dos países hoje que mais produz cosméticos no mundo, para quem não sabe. Eles têm marcas e veja que toda essa disseminação das marcas são associadas às marcas nacionais. Então o objetivo principal deles é tornar as marcas nacionais e associar as marcas nacionais à disseminação da cultura da arte sul-coreana. Então não foi algo que surgiu de forma aleatória. Foi algo pensado, foi algo extremamente estratégico por parte do governo da Coreia. E para você ter uma ideia, eles fazem previsões no orçamento de investimento para a disseminação, de abertura de agências, de presença de figuras do K-pop, da arte sul-coreana, em reuniões de relações diplomáticas e financiamento para que a arte e a cultura, o cinema, possam se inserir em cada vez mais e mais países. O que é que eles dizem? É de que como, por muito tempo, os Estados Unidos usaram a sua cultura para disseminar os seus produtos, o seu estilo de vida no mundo, é o que eles vão fazer agora. É como se fosse, não existia o American Way of Life, o estilo de vida americano, é o Coreia Way of Life, é como influenciar o mundo com o comportamento e o estilo de vida sul-coreano para disseminar as suas marcas. E aí, para finalizar essa primeira parte, para você ter uma ideia da importância da cultura sul-coreana, o serviço militar é obrigatório para todos na Coreia, para todo mundo. E muitos dos jovens, por exemplo, do K-pop, eles estão... Então, é uma discussão muito grande na Coreia para que eles ganhem status de heróis nacionais, que é a única coisa que faz com que eles fiquem isentos do serviço obrigatório militar. Isso está sendo posto em pauta. Óbvio que tem problemas e os próprios seriados e documentários abordam isso. Agora, você citou o K-pop, que é um gênero musical que mistura diversos ritmos, a música sul-coreana, e quando se observam alguns dados aqui, são absolutamente impressionantes. Por exemplo, o BTS, que talvez seja o conjunto mais famoso desse gênero, gerou em 2019 3,6 bilhões de dólares, bem de bola mesmo. Eu assistia também um mini-doc sobre K-pop, e é interessante como tem essa pretensão realmente de ser global. E global mesmo, né? Porque tem uma banda lá, por exemplo, que é EXO, né? Que é a banda mais famosa, que na verdade eles fizeram uma sub-banda, né? Que com as mesmas músicas, o mesmo estilo, só que para o mercado chinês. Então, cantando só em chinês. E as outras músicas do K-pop, a gente vê, né? Elas são... A maioria delas em coreano mesmo, mas tem trechos em inglês. Então, tem sempre aquele trecho chiclete ali, né? Que a gente chama quando escuta as músicas, que fica repetindo e as pessoas ficam com aquilo na cabeça. Então, são estratégias muito bem pensadas, de fato, né? De indústria cultural. E, como você falou, acabam disseminando a cultura sul-coreana, mas trazem retorno financeiro muito grande também para a própria Coreia do Sul, Wallace. Isso. Traz retorno altíssimo. É como eu falei, o governo faz previsão de arrecadação orçamentária. Então, todo ajuste de política fiscal hoje, Glauco, por exemplo, ele tem como um dos nortes olhar a receita que o governo vai ter via investimento na educação, na questão do K-pop, na questão da cultura. Então, hoje, um vetor de arrecadação do governo sul-coreano, de ajuste de políticas públicas, é o investimento. Olha que interessante. Você investe para promover a arrecadação. É o contrário do Brasil. No Brasil, você destrói e aí vem com o argumento de que vai ter arrecadação. Quando, na verdade, quando você está destruindo, você está destruindo uma fonte de receita. No caso da Coreia, eles estão criando uma fonte de receita porque você está fazendo um investimento, subsidiando esses setores da cultura. E aí, como você está tendo êxito nesse processo de disseminação da cultura, você tem também a contrapartida, que é o volume de receita, como você mesmo citou os valores. São valores astronômicos, né? São valores astronômicos que, vejam, têm efeito cadeia, porque à medida que você dissemina e torna isso desejável por parte de outras pessoas, por parte do mundo, outras questões da Coreia vão ser envolvidas. Como eu falei, você vai ter os cosméticos que os artistas usam, a roupa que os artistas usam, as marcas que estão associadas a eles, as pessoas vão ter interesse em conhecer essas marcas, consumir essas marcas. Então, você imagina quando você tem um dessas pessoas usando um celular Samsung, ou então faz uma propaganda e ele dirigindo um carro da Hyundai, entende? Então, quando eles se associam a marcas nacionais, isso é extremamente relevante. Veja, essa disseminação da cultura, ela é financiada em parte pelos grandes jai-bos, que são as grandes empresas nacionais sul-coreanas. Olha que interessante. Historicamente, a trajetória de desenvolvimento econômico da Coreia do Sul sempre foi uma aliança entre Estado e mercado, e setor privado. O Estado coordenando esses projetos de desenvolvimento. E agora, isso se consolida mais ainda com o Estado, utilizando a cultura e associando a cultura às grandes empresas nacionais. Então, por exemplo, o filme Parasitas foi financiado pela Samsung. O filme Parasitas teve como principal fonte de financiamento a Samsung, para abordar, e o filme Parasitas ganhou o Oscar. Foi um dos filmes mais assistidos no mundo em 2019. Então, veja como que essa articulação entre atores nacionais, em que o Estado é o indutor desse processo de desenvolvimento, se torna fundamental para o desenvolvimento econômico do país. E essa estratégia tem resultado econômico, de crescimento, de geração de empregos, de fortalecimento de empresas nacionais. Isso é extremamente relevante e importante para nós, diante da nossa conjuntura, porque enquanto se destrói políticas públicas de estimular a cultura, e ao mesmo tempo políticas públicas de destruir empresas nacionais, tornando o país um país mais periférico ainda. E Wallace, é interessante essa questão da disseminação de cultura, porque eu fiz a lição de casa ali, fui ver o primeiro episódio de Round 6, inclusive eu descobri depois que o Brasil é um dos dois únicos países do mundo, do Brasil e Canadá, que não chamam pelo nome original, Squid Game, que seria jogo da Lula. Enfim, dá margem a muito questionamento, por que no Brasil não se chama jogo da Lula. Mas, vendo ali o episódio, tem ali muitas transações em dinheiro, por conta de uma exploração do desespero das pessoas para entrarem no jogo, e aí eu fiquei curioso, mas qual será a cotação do ONU? Quanto que vale ali? E foi para o Google. Eu pensei, quantas pessoas devem ter pensado a mesma coisa que eu, e ido atrás? Aí, vendo nos trends ali do Google, que mostra o nível de pesquisa em relação a determinado tempo, você vê uma explosão a partir da estreia do seriado, nas buscas relacionadas à moeda sul-coreana, mas também a outros aspectos. Você vai vendo ali, então desperta a curiosidade das pessoas em relação ao país. O país fica muito conhecido também em todo o mundo. Imagina o impacto que isso tem no turismo, Glauco. Imagina a quantidade de pessoas agora que não têm interesse em conhecer a Coreia, em conhecer a cultura, como eles vivem, quais são as relações. A curiosidade que reacende o interesse em saber por que a Coreia era um país pobre até os anos 60, 70 e avança para se transformar em uma nação com os menores indicadores de desigualdade social e de renda. O PIB per capita da Coreia está em torno de 33 mil dólares, comparado com o do Brasil, que é de 8 mil. O índice GIN da Coreia é de 0,35. O do Brasil acho que é 0,75. Então, você vê a disparidade social. Eu quero chamar a atenção para isso, porque, vejam, para muitos que não conhecem a realidade da Coreia, assistir ao Squid Games ou ao Hound 6 pode ser apenas um seriado de entretenimento, mas ali aborda problemáticas sociais que surgiram na Coreia nos últimos anos. Não vou dar spoiler aqui, obviamente, mas personagens que aparecem ali, eles são indicativos de problemáticas sociais que aconteceram na Coreia nos últimos anos. Como, por exemplo, o sistema previdenciário falho da Coreia, que não assiste uma grande população idosa, que é crescente no país, e deixa essa população idosa vulnerável, tendo que se submeter à condição de trabalho, quando, na verdade, deveriam estar aposentadas e descansarem. Então, esse sistema previdenciário, por exemplo, ele se reflete em um dos personagens que está lá presente. Uma outra é o trabalhador que está ali, porque está endividado, porque está desempregado, porque a renda caiu. A Coreia do Sul, durante o governo do Kim Jong-san, entre 1993 até 1998, adotou políticas neoliberais muito parecidas com a nossa, que nós vimos implementando. A diferença é que a Coreia aprendeu que isso é um erro. No nosso caso, não. Então, esse documentário, ele reflete isso também, porque com o processo, por exemplo, da reforma trabalhista, a precarização das condições de mercado de trabalho na Coreia aumentou muito isso. com queda de renda, por exemplo. Há dois meses, teve uma greve dos trabalhadores de aplicativos na Coreia pelo nível de exploração, que chega quase a 90 horas de trabalho durante a semana, com vários trabalhadores morrendo de parada cardíaca. Então, os governos sul-coreanos, principalmente o presidente atual, o presidente Moon, ele está revendo os direitos trabalhistas, por causa do nível de precarização. Então, o documentário também, o seriado também, assim como o filme Parasitas, eles estão mostrando uma realidade social na Coreia que não era comum. É óbvio que a gente, desigualdade, existe em qualquer parte do mundo que tenha capitalismo, porque o capitalismo, a sua essência, ele é desigual. Ele promove desigualdade de renda, ele promove a exploração da força de trabalho. Agora, o nível de desigualdade social é que se diferencia. Se você pegar a desigualdade social na Coreia e comparar com o Brasil, é óbvio que a nossa desigualdade social é gritante, muito mais gritante. Mas, como a gente está falando de um país que a desigualdade social era baixa e cresceu, isso passou a chamar a atenção de algumas pessoas. E com os filmes Parasitas e agora com o Raul Six, chamou mais atenção ainda. E muitas pessoas que não entendem a história da Coreia ficam se perguntando o que aconteceu com esse país para ele apresentar esse nível de desigualdade. Primeiro, se comparar com o Brasil, o nível de desigualdade lá é muito menor do que aqui. E segundo, a desigualdade, as problemáticas sociais na Coreia se acentuaram por causa da agenda neoliberal que foi implementada entre 1993 e 98. Em 97, a Coreia tem uma crise profunda, grave, a maior crise da Coreia desde a Guerra da Coreia, entre 1953 e 1955. E aí, os governos sul-coreanos passam a retomar o modelo de desenvolvimento, privilegiando o fortalecimento dos direitos sociais, da proteção social, que é o que o presidente Moon está fazendo. Então, é importante as pessoas terem clareza e assistindo o seriado, e entender que ali tem uma crítica social e crítica política. Infelizmente, para muitos que não conhecem a história do país, isso passa despercebido. Inclusive, Wallace, como você menciona, existe aí, obviamente, não dá para passar por um período de neoliberalismo e não sofrer as consequências, às vezes, durante muito tempo. Quando a gente faz a comparação com o Brasil, inclusive, dá para perceber que, caso seja eleito no próximo ano um governo de perfil mais progressista, vai ter muito trabalho pela frente. Mas os frutos também costumam vir, alguns deles, de forma rápida. Porque você mencionou no Twitter, por exemplo, essa semana, que a taxa de desemprego na Coreia do Sul é de 2,7%. Uma taxa muito baixa em comparação a outros países. E isso graças ao planejamento estatal e também à aliança com as grandes indústrias nacionais. E aqui a gente tem uma grande indústria nacional, que é a Petrobras, que está sendo utilizada justamente de uma forma absolutamente contrária, sem estar aliada a qualquer projeto de desenvolvimento nacional. Isso foi bem interessante, porque, veja, é o que eu falei. As pessoas vão falar que a Coreia tem problema social. Beleza, eles têm. Mas veja a taxa de desemprego na Coreia hoje. É 2,7%. O país, quando começou a crise da Covid, em janeiro de 2020, a taxa de desemprego bateu 4,5%. 4,5%. Foi a maior taxa de desemprego da Coreia durante a crise. E o governo da Coreia, ele lançou, e isso é importante, eu acho que eu já vim aqui uma vez para discutir isso, ele lançou um projeto, um planejamento nacional de proteção ao país, um planejamento nacional para tirar o país da crise da Covid e, ao mesmo tempo, assentando, enquanto um projeto de nação de desenvolvimento, assentado em três dimensões. Na economia digital, que é a inovação, na geração de empregos e na sustentabilidade. O objetivo era gerar 1 milhão e 900 mil empregos. 1 milhão e 900 mil empregos. O programa, ele tem uma perspectiva de investimento de mais de 133 bilhões de dólares, mais de 10% do PIB, e isso o governo tem aumentado constantemente com os orçamentos adicionais que eles estão implementando. Recentemente, ele adicionou mais de 45 bilhões de dólares, expandindo os gastos fiscais para estimular a atividade econômica. Só no setor público, o governo está gerando 1 milhão e 900 mil empregos nos próximos cinco anos, seis anos. Então, veja que o governo, a Coreia do Sul, ela tem suas problemáticas, mas tem um projeto de Estado, um projeto de governo, as Shaibos, que você citou, que são as grandes empresas nacionais sul-coreanas, elas se aliaram ao Estado dentro desse projeto. Elas estão investindo mais de 5 bilhões de dólares para cobrir uma parte das despesas sociais que o Estado não fez. Olha que interessante, a elite nacional, ela está ampliando os recursos para ampliar as políticas sociais diante da crise da Covid, ao mesmo tempo ampliando o seu investimento em inovação. Então, há uma articulação entre a burguesia nacional, a burguesia interna, com o Estado em pró do desenvolvimento. A Coreia do Sul, para você ter uma ideia, no último relatório de inovação do Bloomberg, foi considerada a economia mais inovadora no mundo. É um dos países que mais investe em perder. Enquanto no Brasil, o governo Bolsonaro corta 92% do orçamento para a ciência, a Coreia amplia o seu orçamento para a ciência, para o desenvolvimento, porque tem clareza que é a ciência, a base do desenvolvimento econômico dentro da fronteira tecnológica que surge desse período. Enquanto o governo, por exemplo, na Coreia, está investindo pesado, mais de 450 bilhões para ampliar a indústria de semicondutores e fortalecer a produção de chips tão necessária na economia mundial, no Brasil, o governo brasileiro está fechando a única empresa de semicondutores da América Latina, que é o CITEC. O governo brasileiro quer acabar com a única lei de incentivos para incentivar a inovação no Brasil, que é o PADIS, que é o Programa de Estímulo ao Desenvolvimento do Setor de Cicondutores. Então, há, sim, elementos que a gente pode olhar para a Coreia e olhar para o Brasil e ver os contrastes que vêm acontecendo, principalmente diante dessa crise da Covid. O Alassie, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Agora as pessoas vão poder assistir Round 6 com esse contexto, que é muito importante também, e quem não assistiu tem que assistir o filme Parasita, que é sensacional. Meu único problema é com o K-pop, viu, Alassie? Porque se eu escuto uma música de K-pop, eu fico com ela na cabeça o dia inteiro, assim, é um negócio impressionante. Todo mundo, cara, é chiclete, né? Mas a molecada adora os jovens, é um negócio impressionante, assim, como você vê a adesão deles, né? Inclusive as roupas, ao jeito de dançar, é algo, assim, impressionante. Muito obrigado pela sua participação, Alassie. Eu que agradeço, do lado mais uma vez, fico sempre à disposição, quero desejar um bom dia a todos e forte abraço. Abraço. Nós conversamos aqui com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Alassie Moreira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.